Quando eu te conheci, me vieram tantos sonhos Vir nascer dentro de mim, sentimentos tão estranhos O amor pairando no ar, feito o sol no amanhecer Tanto brilho em teu sorriso, dei um close em você Seu olhar e meu olhar, refletia no espelho Balançou meu coração, com a cor de um tom vermelho Quis dizer, I love you Mas não consegui Não consegui Não consegui Não consegui Não consegui Não consegui